Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar essa cabeça de alho e, principalmente, como eu consegui fazer a sombra e, também, alguns efeitos da casca utilizando o gouache. Ela é bem legal porque ela tem várias partes, são partes muito separadas, mas que compõem toda essa cabeça de alho. Então, aqui nós começamos, eu fiz uma mistura de roxo, bem clarinho, com um pouquinho de rosa. Está super claro, nesse momento não vai... talvez você não consiga visualizar porque ela está com bastante água, está bem transparente. Essa cabeça de alho, ela tem muitas camadas e são camadas diferentes, diferentes, né? Com consistências diferentes, cores diferentes. Cada... cada alho, né? Vai ser... tem uma cor diferente. Então, isso é legal porque você tem que observar pontos. Às vezes é a mesma cor, mas não o mesmo tom, então tem que observar bastante. Aqui eu começo pela parte de cima. É... deixei a tinta... é um ocre com uma consistência... é com um pouquinho de marrom e com uma consistência não tão diluída assim, então tem um pouquinho água. E o que eu vou fazer é fazer o contorno desse elemento e depois eu vou suavizando. Então, é um contorno porque é onde o alho, né? Junta ali e depois eu vou suavizando porque o meio... você vai perceber... perceber que o meio tá bem clarinho. Então, você faz o contorno, tira a tinta do pincel, limpa o pincel, limpa o pincel e depois vem... é... diluindo que nem eu tô fazendo agora e aí eu vou diluindo essa tinta, tá? Pra não ficar marcado, não ficar simplesmente uma faixa ali. Você vai diluindo, criando quase um degradê dessa cor, desse tom. ali embaixo até tem uma concentração maior, então parece até que é uma cor diferente, né? Parece até que é um marrom escuro, mas não é. É a mesma cor. A diferença é que quando eu limpo o meu pincel, tiro o excesso de água e depois venho passando por cima, ela vai dando uma diluída e aí aparece mais o tom de ocre, em vez de ficar parecendo um marrom. E agora eu vou começar... fiz também de novo... aqui nesse momento eu faço uma mistura de rosa com laranja, bem clarinha, ela fica bem suave e aí depois eu misturo o rosa com o roxo. Eu vou deixar na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei e também um link caso você queira baixar as linhas pra fazer o decalque é... dessa... desse desenho. Lembrando que você não precisa saber desenhar para aquarelar, são técnicas diferentes, lógico, são complementares, é muito bom se você puder aprender a desenhar também porque é legal, mas você pode ficar só fazendo o decalque. Nesse outro ponto, o que eu faço é um roxo, só um roxo puro e eu vou clareando ele. Então, vou fazendo quase que um degradê subindo, né? Vou limpar o meu pincel, tiro o excesso de água e vou subindo com a tinta. Quando eu faço isso, eu vou clareando ela. Então, na outra eu tinha começado com o laranja, né? Junto com um pouquinho de rosa, né? Essa já foi diferente. E nessa outra também vai ser um pouco diferente. Então, cada parte, ela tem cores e aspectos que eu vou ter que colocar elementos que eu não posso simplesmente fazer tudo igual, porque senão o desenho vai ficar chapado. Agora, eu estou pegando um pouco de laranja e colocando ali direto. Então, eu deixo meu laranja bem clarinho e já vou colocando ali. Essa parte, eu vou escurecer muito ainda, só que eu já preciso dar uma camada no tom, já nas cores, né? Na verdade. Que eu vou depois colocar em cima mais camadas. E, principalmente, já deixar os pontos de luz. Por isso que eu estou fazendo esse tirando ali um pouquinho, pra deixar do branco, né? Pro laranja, depois pro rosa. Eu já preciso deixar os pontos de luz, porque se eu perder isso, depois fica muito difícil eu ficar recuperando. Posso até rasgar, né? Porque tem gente até que fica esfregando o papel e acaba saindo e rasgando e levantando as fibras do papel. Agora, eu vou começar a dividir esse alho, né? Tem ali a cabeça de alho, aí tem o alho separado, um do outro, e tem uma sombra entre elas. E, é legal, toda vez que você olhar uma sombra, tenta perceber que cor tem essa sombra. A gente, a nossa mente, ela mente pra gente, né? É normal que a gente olhe uma sombra e pense, ela é preta. E aí, você faz ela de preto. Nesse caso, eu peguei o roxo e misturei com um pouquinho de preto. Então, se você olhar ali do lado onde eu tô pegando, não é preto, tá? Um preto puro. E se você olhar aqui também no desenho, também não é um preto. É um roxo, né? Um pouco mais escuro. Esse roxo, um pouco mais escuro, ele vai criar sombra. Eu tô fazendo a primeira camada, tá? E eu vou dissolver, tô dissolvendo. Por quê? Eu encosto o preto ali, e limpo o meu pincel, e vou tirando. Então, eu vou diluindo. E depois, eu vou vir com a mesma cor, com a mesma mistura de cor, porém com uma consistência com pouca água, né? Uma concentração maior, maior de tinta e menos de água, pra eu começar a criar um fundo. Então, no primeiro momento, fica super claro. Parece que não faz nem sentido eu fazer isso, né? Mas faz sentido, porque eu espalho essa sombra. E depois que ela já secou, eu vou criando a profundidade. Enquanto ela tá secando, eu tô colocando um pouquinho de amarelo ali em cima. E vou começar a criar volume na lateral dessa outra cabeça, desse outro alho. E aí, é importante observar que ali em cima tinha um amarelo, e embaixo eu tenho outra cor. Que é essa outra cor mais, né? Indo agora um pouco mais pra um roxo ainda mais avermelhado. Então, às vezes, não vai ser... A gente olha e fala, ah, é roxo. Não, não é exatamente o roxo, né? Eu não posso classificar essa cor como roxo, exatamente. É um roxo, mas que eu tô misturando com outra cor. E se eu coloco um pouco mais de rosa e menos de roxo, já mudou tudo. Muda a cor. Esse lado aqui tá bem diferente do outro lado. Se você olhar agora, né, o outro lado ali do alho, tá indo mais pro vermelho. Diferente desse que tá indo mais pro roxo. Enquanto as partes secam ali agora, eu fiz essa mistura de ocre com laranja. Desculpa, com verde. Eu consigo criar um ocre um pouco mais sujo, que era isso que tava na imagem. E aí eu dissolvo ali um pouquinho, né? Pra criar quase uma passagem entre uma cor, entre aquele ocre esverdeado e o branco. O outro lado já secou. Eu tenho a mesma cor, porém com menos água. Então, a consistência muda. Se você não viu vídeos de consistência, tem aqui no canal. Então, a consistência muda. E aí eu começo a criar outra camada, mas é uma camada um pouco mais firme, onde eu vou começar a criar, né, volume e profundidade. Sempre lembrando de limpar o pincel. E depois eu venho tirando a marcação da tinta. E aqui o que eu tinha falado, né, que eu faço novamente. E você percebe que tá bem mais escuro. Agora dá pra ver que é um... quase um roxo, né? Limpo o meu pincel e vou tirando a marcação também. Então, olha só como já começa a criar uma profundidade. A mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado, na minha imagem, tava muito, muito escuro. É a mesma cor, é a mesma mistura que eu fiz do outro lado. Porém, eu coloquei um pouquinho só, mas é de preto. A mesma mistura, mas a diferença é que eu coloquei um pouquinho mais de preto. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Só que como tem um pouquinho mais de preto, dá essa diferença de tá mais fundo. Essa cabeça de alho, ela é bem interessante, porque eu consigo ver alguns pontos que tem laranja. Então, é legal já deixar o laranja ali. Mas é uma cor muito sutil, que ela tá, às vezes, muito perto, às vezes, do branco. Mas é legal colocar, mesmo que, às vezes, não faça sentido ter essa cor ali. Se você tá vendo na imagem ou no objeto na sua frente, coloque. Porque quando você segue fielmente, se o seu objetivo for uma aquarela mais realista, às vezes, não vai fazer sentido algumas cores. Mas se a natureza colocou ali, não é você que tem que mexer. Você tem que colocar do mesmo jeito no papel, se você quer realmente algo muito fiel. Depois que essa camada, a segunda camada, tinha secado, eu começo com a mesma mistura de cor, porém com uma consistência. Uma consistência com menos água. Por isso que eu acabo sendo chato, às vezes, né? Como a consistência te ajuda a entender alguns processos na aquarela. E aí Amém. Aqui eu vou espalhando bem a tinta para ela não ficar marcada, porque a parte de baixo é bem escura e eu ainda vou escurecer mais ainda. Então, quando tem algum elemento que é muito escuro ou algumas partes dele é muito escura, o que eu gosto de fazer, tem duas formas de fazer. Uma é você já vir com uma tinta com uma consistência com pouca água e aí você já vem na cor exata e já vai colocando isso no papel. O que, se você errar, é difícil de consertar, principalmente dependendo da sua folha, da qualidade do seu material. E o outro jeito, que é o jeito que eu mais gosto, eu vou aos pouquinhos, então eu vou escurecendo aos poucos. Eu crio mais camadas, porém elas estão indo de forma correta. Aqui eu estou usando guache branco para criar essa textura de cada parte, porque o branco já foi preenchido pela tinta de aquarela. Então, não consigo recuperar esse branco. Eu tinha uma opção de começar a aquarela já deixando esses espaços em brancos, mas talvez eu corresse o risco de não ficar tão interessante assim. Talvez aqui no vídeo não dê para ver tão certinho, mas com a imagem, se de repente você puder ver no Instagram, você consegue ver legal. Que ficou muito marcado, então eu utilizo o guache, eu não dissolvo ele tanto, não deixo ele tão líquido assim. Parece uma pasta mesmo, um pouco mais líquida que a pasta de dente. E aí eu vou marcando com pinceladas super rápidas para fazer essa casca. E ficou um efeito incrível, de verdade. Eu simplesmente adorei esse efeito. Para não ficar com um aspecto de pasta de dente, parecendo que eu passei uma pasta de dente, depois eu limpei bem esse pincel e dei só uma camada de água por cima. Só para não ficar parecendo que tem um bloco de massa assim em cima do papel, tá? Ou se em alguns locais ficou levantada a tinta, porque é um guache, ele é diferente da aquarela. Agora eu fiz isso, eu limpei todo o pincel e aí eu vou só pincelando um pouco por cima, para não ficar marcado, tá vendo? E aí tira essa cara de pasta de dente, mas ainda continua com o mesmo efeito, criando a casca dela, tudo certinho, né, criando a casca com as partes brancas que eu não deixei por conta do papel. Então o tempo todo, nessa dá para ver melhor, né, o tempo todo são pinceladas muito, muito rápidas. E assim ficou um efeito muito legal no alho. E de novo, limpo meu pincel. E venho tirando as marcações. É só para tirar a marcação, tá? Não é para tirar o guache. Não é para tirar o guache. Não é para tirar a marcação. Aqui também é outra textura que tem, só que é uma textura bem simples, diferente das outras. Também estou utilizando guache, por quê? Porque eu não deixei a parte branca da folha. Então, se eu não deixo o branco da folha, eu tenho que fazer o branco de alguma forma. Como que eu vou fazer esse branco? Ah, eu posso fazer com a aquarela branca. A aquarela branca não tem um aspecto igual ao guache. Se eu colocasse a aquarela branca ali, ela simplesmente ia sumir, tá? A composição, a textura não causam o mesmo efeito. Então, o melhor que eu faço é me desprender do branco, faço todas as pinceladas que eu preciso e tudo mais. E aí, depois que está tudo pronto, eu venho com o guache em cima na parte branca. Ah, mas você sempre faz isso? Não, depende muito, tá? Depende muito do que eu estou fazendo. Se são pequenos pontos e que eu vou ver que não vai ficar tão legal assim, eu acabo fazendo depois com o guache. Mas a maioria das vezes eu acabo utilizando o branco do papel. Aqui você está vendo eu retirando um pouquinho, né? Ficou uma marcação muito forte de roxo e de preto. E eu não queria que se destacasse tanto assim, até porque a foto, a imagem de referência também não estava destacando tanto. E aí eu vou criando um volume aqui na parte de baixo da casquinha para não ficar algo tão chapado, tá? Então, eu vou... É a mesma cor, porém tem um pouco mais de verde para criar um pouco de sombra nessa parte de baixo. E aqui tem um pincel super fino, também vou deixar na descrição do vídeo, que eu vou fazer pinceladas, né? Vou fazendo pinceladas só para ter a marcação, os filetezinhos nessa cabeça de alho. Então, eu vou fazendo os filetezinhos. E esse pincel ajuda bastante. Bom, aqui eu vou finalizando. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir, me falar aqui nos comentários também. E conversar comigo lá no Instagram, que eu adoro conversar bastante sobre a aquarela e várias outras coisas também. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.